Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho, o Senhor mesmo me dá. És o meu pastor, meu melhor amigo, que me sustenta e nada deixa me faltar. De coração, com alegria, quero devolver aquilo que é seu, que estou aqui pra te ofertar. As Suas bênçãos sempre vão me acompanhar. Repreende todo o mal, abra a janela do céu sobre mim e derrama bênção sem fim. Sei que és um Deus fiel, na Tua palavra está escrita assim, foi o Senhor quem falou, fazei provar de mim. Repreende todo o mal, abra a janela do céu sobre mim e derrama bênção sem fim. Sei que és um Deus fiel, na Tua palavra está escrita assim, foi o Senhor quem falou, fazei provar de mim. De coração, com alegria, quero devolver aquilo que é seu. Que estou aqui, Senhor, pra te ofertar. Repreende todo o mal, abra a janela do céu sobre mim e derrama bênção sem fim. Sei que és um Deus fiel, sei que és um Deus fiel, na Tua palavra está escrita assim, foi o Senhor quem falou, fazei provar de mim. Foi o Senhor quem falou, fazei provar de mim. Fala de mim.